Eu sou daqueles que sabem que para vencer é preciso lutar. Quanto maior for a luta, será a vitória que Deus vai me dar. Que por questão de justiça o homem só colhe o que ele plantar. E aquele que crê sacrifica o que preciso for. Eu faço parte de um povo valente que não se deixa vencer pelo mal. Eu não dependo da sorte, eu sou universal. Eu sou daqueles que olham pra frente e perseveram até o final. Nas lutas me faço forte, eu sou universal. Eu sou daqueles que sabem que para vencer é preciso lutar. E quanto maior for a luta, será a vitória que Deus vai me dar. Que por questão de justiça o homem só colhe o que ele plantar. E aquele que crê sacrifica o que preciso for. Eu faço parte de um povo valente que não se deixa vencer pelo mal. Eu não dependo da sorte, eu sou universal. Eu sou daqueles que olham pra frente e perseveram até o final. Nas lutas me faço forte, eu sou universal. Eu sou universal. E ACMENTAL Obrigado.